Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí variações inusitadas do Joker, do Coringa e do Nightwolf, do índiozão aí. E afinal de contas, que diabo de variação é essa? Então vamos conferir. Galera, eu escolhi aqui do Coringa isso aqui ó, a gasolina dele. Se você dá o dano no oponente, você pode estar terminando uma Stringa aqui, ou você segura o X aqui e amplifica, também vai pegar o oponente. Quanto mais eu segurar o X aqui ó, ele vai soltar e o oponente vai tomar ali ó, o Nightwolf perdendo vida ali ó. Você pode estar jogando o All Might in Game aí no oponente. E eu escolhi também o Cadáver que ele joga aqui ó, ela é muito bom. Essa variação do Cadáver aqui eu já vou te explicar porque é boa. Além de ela ter um range aqui ó, muito bom. Se você amplificar, ela vira um low ó. Vira um low, você amplifica. E os dois jeitos é safe. Vou colocar aqui o Nightwolf pra defender ó. Pra você ver ó, tá usando aqui ó, essa String aqui ó. Eu fico plus, eu fico mais dois aqui. Eu já posso aqui ó, emendar o frente 1 do Coringa que é médio e vai sair com 9 frames aí galera ó. Que show. E não dá pro oponente abaixar no último golpe. Não dá pra ele uifar. Se ele agachar, ele toma ali o Cadáver. E se você amplificar, ele dá um low mais. Você fica menos 11 ó, você fica safe. Ó a distância ali. Menos 11, o Nightwolf não ia fazer nada. O Rhinocerante, acho que não ia acertar ali o poder. Menos 11, acho que ninguém pune dessa distância aqui. Mais ou menos. Então lembra, quando você não amplificar, você vai ficar mais dois de plus. E você pode emendar com essa String aqui. Ele já vai ficar certinho ó. Pra você emendar com essa String aqui galera. Aí você emende isso aqui também. E aí você faz o seu Miding Game ó. Com o Coringa. Muito show. Você joga isso aqui ó. Ele vai tomar, ele vai ficar na defesa. Olha o quanto que eu tirei dele aí ó. Olha o quanto que eu tirei dele aí. E ele só defendeu. Então é muito bom. E eu usei aqui o Salto do Coringa também ó. Pra você fugir alguma coisa. Mas galera, o salto dele tem um problema. Você não consegue emendar combos aqui ó. Não dá pra acertar o Triângulo. E a recuperação você vai ser punido. O quadrado dá. Ó. Você acerta ele. Se você errar já era. Olha a recuperação. Recuperação é 52 frames. É muito punível aí ó. Pelo menos aqui ó. Você pode dar um soco aqui nele. Uma voadora. E emendar. O range que pega a bengala do Coringa né. Então vai ser muito boa nessa variação. Lembra. Isso aqui pra você usar. Galera é muito bom. Pro Coringa já vi muita gente usando. Muitos players aí. De Joker. Vou colocar de novo. Pra vocês entenderem aqui ó. Você fica mais 2 de plus. E já emendem isso aqui ó. Joga. Amplifica. Se você. É. Aqui ó. Por exemplo aqui. Você amplificar ó. Você fica a menos 3 aqui. Você pode ser punido hein. Toma cuidado nessa parte aí. Só amplifiquem o fogo. Se você acertar o oponente. Se não acertar você só joga o foguinho aqui. E lembra. Pra você aqui ó. Controlar o espaço. No finalzinho do round ali. É muito bom você usar isso aí. O oponente tá lá com medo. Longe ali ó. Chegar perto de você. Você usa isso aí. Pra acabar o round. Lembra do. Do pulo dele aqui ó. Você emenda com o quadrado. Galera não. Não façam com o triângulo. Ó com o triângulo. É difícil. Não tem um round muito bom. O soco do coringa é bem melhor. Que é com o jump quadrado. Então dá o pulo. Do salto do bobo né. Que chama. Ou com o chute. Porque o chute do coringa é muito bom. Pra você evitar ali a punição. E quando você acerta. Você tá plus hein. Não se esqueça que você está plus. Quando você acerta. Você acerta e já agarra ali ó. Já pode fazer um bom mind game aí. No oponente. Então lembra. Quando você usar o cadáver aqui ó. Você vai ficar dois de plus. Faz isso aqui ó. Não amplifique. Senão vocês tomam punição. Menos 13 na cara. O oponente pode te punir. Com certeza. Se você amplificar. Você ficar menos 11. E agora sim. Você ficaria safe. Menos 11. Aqui. Com o joker. Com o coringa. Nessa variação. Que eu escolhi. Então pra você escolher ali ó. O iluminado. Trote do cadáver. E o boing. Não é o salto do bobo não. É o boing. Eu confundi. E lembra. Que dá pra você pular de perto. Pra perto aqui ó. Do oponente. Ou longe. Você tá lá no final da tela ali. Lembra que a recuperação dele é horrível. Então se você errar. Você vai ser punido. Vai tomar full punish aí. Olha a recuperação é 52 frames. Muito ruim. Mas usem o chute. Do coringa. Pra vocês ficarem mais safe aí ó. E o range. E quando você descer com o soco. Você desce com o quadrado. Com o 1. Olha como o Uifa. É muito ruim. É melhor você usar mesmo. Com chutes ó. Com voadores aí. Do coringa. Então lembra aqui o bobo. Que você fica plus. Você faz isso aqui. E vai enganar o oponente. Se você segurar o X sempre aqui ó. Você vai jogar mais gasolina. E você amplifica aqui. E toda vez que o oponente ficar aqui. Ele toma dano. Agora vamos para o índio. E acha um olhado Nightwolf aí. O que eu prontei pro Nightwolf. Galera. Olha. Essa águia pilantra aqui ó. Galera. Essa águia pilantra. Se você joga de Nightwolf. Com certeza você já customizou essa águia. É a fúria de rana. Se você usar essa águia aqui ó. Mesmo que o oponente defenda ó. Você viu ali o coringa brilhando. Ele não pode mais dar wake up. Não pode dar rolamento quando derrubar ele. Nem fatal blow. Nada. Você vai conseguir uma pressão incrível em cima do seu oponente galera. E é muito difícil você fugir aí da fúria de rana dessa águia do Nightwolf. Dessa águia pilantra aí. Você só foge pulando ou dando flawless block. Então vai ser muito difícil. Usem ela no meio dos combos. Pra o oponente não ter reação mesmo. Então presta atenção. Usa no meio dos combos. Porque se você usar lá de longe. O oponente pode pular ou dar o flawless block. Eu acho bem difícil. Se ele agachar ele toma. Porque é médio. Olha aí. É médio. Então toda vez que brilhou. Você sabe que acertou. Vai pra cima do oponente. Quando você derrubar ele. Não pode dar wake up. Nem fatal blow. Nem em cima 2. Nem em cima 3. Nessas condições aí. E nem rolamento também. Pra frente e pra trás. Então você vai jogar online game muito grande aí. No seu oponente. Então lembra. Pra melhorar. Usem no meio das strings do Nightwolf galera. Usa no meio das strings. Você pode estar usando qualquer string aí. A fúria de rana. É baixo traz 4 aí. Aí ó. Isso aqui. Ia ser difícil o oponente ali. Dar o flawless block. Ou pular. Ele ia tomar sempre a fúria de rana nessa área. Eu customizei também aqui ó. O projétil do Nightwolf. Esse aqui ó. Se você quiser customizar. É o luz ancestral. Baixo frente 3. Baixo frente X. É um projétil. Mais ou menos um projétil aqui. É. O início é muito demorado. 31 frames lógico. Se você fazer aqui. É na cara do oponente aqui ó. Você podia ser punido. Podia ser parado ali pelo coringa. 31 frames ali. Muito ruim. Mas. O bom dele. É o dano dele. Que ele tira. Mesmo na defesa. Se eu amplificar. Tira quase 40. De dano aí no oponente. Toda vez. E. E ele. Ele. Ele é teleguiado galera. Você não precisa direcionar. Longe. Perto. Ele vai no lugar que tá o oponente. Então. É muito bom. Se o oponente ficar pulando ali ó. Ficar pulando. Ele sempre vai tomar. Esse raio aí. Do Nightwolf. Olha aí ó. Que show. Sempre vai tomar. E é médio ainda. Quando você amplifica. Ficar. 131 ali de dano. 130. Quase um agarrão aí. Do Nightwolf. Então lembra aqui ó. Projétil médio. Muito show você tá usando isso aí. Usa a águia lá. Combina os dois. E aí você usa. Lógico o Nightwolf. Tem aquela flecha que é um pouco melhor. Que é o médio. Mas eu escolhi essa aqui. Porque eu nunca vi quase ninguém usar. E se você. E você também pode usar aqui ó. Nos golpes também. Pra. Pra emendar os combos aqui ó. Opa. Para de pular coringa. Colocar o coringa aqui. Para de pular. Pode tá aqui ó. Finalizando os golpes do Nightwolf também né. 4 de dano. 100 e. 195. 5. Não sei jogar de Nightwolf. É que eu vou fazer uma parofada aqui hein. 196. É isso aí mesmo. Sempre termina aí. Você pode terminar. Os combos aí. Do Nightwolf com isso aí. Essa aqui não dá. Porque dá knockdown né. É. Dá knockdown. E na defesa. Deixa eu ver aqui. Quanto que fica. Na defesa. Vai ficar menos 28. E amplificado. Fica menos 19 aí. Então tome cuidado. Pra soltar perto ali do oponente. Você vai tomar o full punish. Mas lembre que toda vez que ele pular. Você vai acertar ele galera. Então já fica como um antiaéreo de zone. Mais ou menos isso aí. Colocar aqui ó. Pra vocês verem. Que não é meme. Ooringa pulando aqui ó. Toda vez. Eu não tô teleguiando ali. Você pode ver no meu input. Meus botões ó. Só. Vou baixo a frente. E três. Sempre acerta o coringa. Então lembra. Você ficar lá de longe. Tranquilão. Você sempre vai acertar o oponente. Se ele ficar pulando ali. Tentando se aproximar de você. Se você quiser manter distância aí. Do seu oponente. Então lembra. A águia aqui ó. Que o oponente. Olha. Agora ele conseguiu fugir. O coringa. Ó. Já pulou. Já não conseguiu fugir ali. É bem difícil fugir. Dessa águia. Só com flawless block. Quando você acertar. Você já sabe ali. Que você pode aí. Tá abusando. Da pressão. E sem medo de tomar. Wake ups né. Você sempre ali. Nunca vai tomar. Wake ups aí. Do seu oponente. Não é launcher. Esse. Projeto. Não dá pra dar launcher nenhum. Se ele pular aqui ó. Vamos ver. Não dá. Não é launcher. Então. É só projeto. Fica só como projeto mesmo. Usa de longe lá. E. Pra você. Voltando aqui ó. No coringa aqui ó. Prestem atenção aqui. Na variação do coringa. Usem. Treinem. Esse jump aqui dele. É muito bom. Pra você. Tá se aproximando do zone. Que o coringa. Sofre muito. Próximo tutorial de personagem. Vai ser o coringa. Que tá muito pedido aí. Pelos inscritos aí. Todo mundo quer jogar de coringa. Quer aprender. O básico do boneco. Então. Já já. Talvez. Essa semana aí. Eu lance aí. No canal. O tutorial de coringa. Então é isso galera. Não se esqueça de se inscrever. Se você não quer perder nenhuma dica aí. Nenhum macete de Mortal Kombat 11. E todos os dias lá na plataforma roxa. Eu tô com as lives da RDP da maldade. Todo mundo é bem-vindo. É só colar lá na sala. Todos os dias a RDP da maldade. E me sigam lá. Na plataforma roxa. Então é isso galera. Vamos treinar. Vamos ficar monstro. E fui. E aí